Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, eu vim relembrar com vocês alguns dos jogos do Super Nintendo que marcaram os anos 90, jogos que marcaram a minha infância. O Super Nintendo foi o videogame que eu mais joguei durante a minha infância, não foi o meu primeiro videogame, mas foi o que eu mais joguei e eu selecionei aqui alguns jogos que me marcaram muito e eu não tô colocando o som original por conta de direitos autorais, mas as imagens vai passar pra vocês, tá legal? E o primeiro jogo que eu queria relembrar com vocês é o joguinho do Donkey Kong, que foi um jogo assim que me marcou demais, porque o meu videogame veio com o jogo do Donkey Kong. Geralmente o Super Nintendo vinha com o Super Mario, mas quando o meu pai comprou o meu, tava numa promoção, se eu não me engano era justamente o lançamento do Donkey Kong, então o próprio console vinha com o cartucho do Donkey Kong ao invés do cartucho do Mario. Então assim, foi um jogo que eu joguei muito durante a minha infância e é um jogo que eu tenho grandes recordações, um jogo incrível. Pra época eu achava esses gráficos sensacionais, especialmente os jogos às fases na água, eu achava todo aquele fundo do mar muito bonito. Um gráfico assim que pra aquela época, né, pra quem tava acostumado com aqueles gráficos mais de desenho mesmo, isso daí assim, nossa, era sensacional. E depois eu tive a oportunidade de jogar o Donkey Kong 2 e o Donkey Kong 3, mas esse daí, o primeiro Donkey Kong, com certeza marcou demais a minha vida, a minha infância, assim, eu lembro demais desse jogo. Acho que foi o jogo que eu mais joguei junto com o Mario também, né, vai passar Mario aí. Apesar de que eu não tinha o Mario, mas os meus amigos tinham, os meus primos tinham, então a gente jogava muito, mas assim, o Donkey Kong eu tenho um carinho muito especial por ele. E aí está Super Mario World também, um jogo que marcou a vida de muita gente e a minha também. Como eu falei, o meu videogame não veio com o cartucho do Super Mario, mas todo mundo aqui tinha um videogame desses, né, meus primos tinham, os meus amigos tinham, e a maioria deles tinha o Super Mario. Então a gente jogava muito, eu emprestava o meu Donkey Kong pra eles, eles emprestavam o Mario pra mim. Então, assim, é um jogo também que eu acho que todo mundo que jogou Super Nintendo tem um carinho muito especial pelo Mario, por esse Mario aí, né, que marcou uma geração. E muitas fases legais, aqueles, as fases do castelinho, dos fantasmas, fases na água, fases no gelo. Enfim, eu gosto muito de Mario, todos os Marios, assim, eu tenho um carinho muito especial por Mario. E eu lembro muito, muito desse jogo. Tem aquelas fases especiais da estrela, de abrir aquela estrela. Aquilo era incrível, gente, eu gosto muito disso daí. Também coloquei aqui o Super Mario All Star, que era um jogo de Super Nintendo, um cartucho de Super Nintendo, que reunia alguns dos Marios anteriores, né. Eu gostava especialmente de 2. Esse Mario Bros 2, se não me engano, eu gostava porque dava pra você jogar com a Peach e também com o Toad, o que pra mim era muito diferente. Eu sempre joguei com o Mario, no máximo com o Luigi, mas assim, jogar com a princesinha eu achava super legal. E também podia jogar com o Toad, né. Então eu achava isso muito legal. Mas assim, o Super Mario All Star, o que mais me chamava a atenção nele, o que eu mais gostava, é porque ele tinha o Super Mario 3. Que foi o meu primeiro jogo. O meu primeiro videogame foi o Nintendinho. E ele vinha com o jogo do Super Mario 3, esse daí, que o Mario pega a peninha e sai voando. Então, depois eu tive o Super Nintendo. E aí, com esse cartucho do Super Mario All Star, eu podia ter de novo o meu Mario, aquele Mario primeiro. Eu era bem pequenininha quando eu ganhei o Nintendinho, eu nem sabia jogar. Mas foi o primeiro videogame que eu tive. Então assim, uma recordação muito boa desse Mario aí. Esse Mario com a peninha. Eu achava ele muito fofo. Então, eu não tive esse cartucho do Mario All Star, mas de vez em quando eu alugava na locadora. E eu adorava. Tinha também, você podia pegar objetos, a peninha, a estrela. Tinha vários quebra-cabeças no meio do jogo. Eram oito mundos, assim. Cada um tinha o deserto, da água, do gelo. Ai, gente, eu amava tanto esse jogo. Tanto, tanto, tanto. Vocês não têm noção. Foi assim, como eu falei, o meu primeiro contato com os videogames. E, nossa, muito especial pra mim. Essas roupinhas. Ele pegava também uma roupinha de sapo. E tem essa roupinha aí de uns bichinhos. Enfim, gente. Ai, Super Mario pra mim é tudo, né? Eu acho que pra muita gente. Um joguinho muito legal mesmo. O gelo, ele escorregando. Ai, eu amava, gente. Eu amava. Amava mesmo. E aí, eu coloquei também, claro, o Capitão Comando. Que pra mim também foi um jogo bem legal. Era um jogo... Eu gostava muito desses joguinhos, assim, de luta. E que você ia passando de fase. Porque... E esse daí, você conseguia jogar com dois na mesma fase. Duas pessoas, né? Aí, no exemplo, tá só um jogador. Mas dava pra jogar de dois jogadores. E os dois ficavam na mesma fase. O que era muito legal. Eu jogava muito com o meu primo, com a minha prima. Com os meus amigos aqui. Eu tinha um vizinho. Que, nossa, a gente jogava demais. Então, eu sempre alugava. Sexta-feira, alugava aquelas fitas, né? Alugava três fitas. Às vezes, eu só ganhava uma grátis. E só entregava na segunda. Então, a gente passava o final de semana todo jogando. A galera se reunia. E eu gostava muito de jogar o Capitão Comando. Eu sempre escolhi aquele personagem. Eu não lembro o nome dele. Um que é meio rosinha. E ele roda todo. Então, eu achava ele bem legal. Ele tem um poder, assim, que ele fica girando. Com, tipo, uma espada na mão. Nem vou lembrar. Esse daí, do exemplo, é o Capitão Comando mesmo. Mas você tinha quatro personagens pra escolher qual que você queria jogar. E, como eu falei, dava pra jogar os dois na mesma fase. O que era muito legal. Pra jogar, assim, com seus amigos. Então, assim, tem grandes recordações desse jogo. Super Mario Kart também é um queridinho do meu coração. Mais um Mario, né? E esse daí também marcou muito. Eu gostava muito de joguinho de corrida. E o Super Mario era super legal. Porque a gente podia pegar alguns objetos. Casco de tartaruga. Casca de banana. E várias outras coisinhas. E a gente jogava nos outros participantes ali, né? Pra derrubar eles e a gente poder passar na frente. Então, jogar de dois também era bem legal. Porque um tentava derrubar o outro. E esse Mario, ele tinha muitas fases legais, assim, diferentes, né? Tinha essa daí que eu falava que era a fase de chocolate. Porque parece que ele tá numa pista de chocolate. Tinha a pista de noite. Tinha a pista na praia. Que eu achava super legal. Tinha no gelo também. Enfim, gente. Tinha muitas fases, assim, diferentes, assim. Com cenários diferentes que eu adorava. E cada uma tinha ali suas particularidades. Essa daí do gelo, você deslizava um pouco. Então, na hora de fazer curva, você deslizava. E tinha essa fase aí toda coloridona também. Que chamava muita atenção na época. Porque, por conta do gráfico, né? Era algo bem diferente. E aí, também tinha o modo de batalha. Que você conseguia jogar com dois. De dois jogadores, né? E cada jogador tinha três balão aí, grudado no carrinho. E o objetivo era você estourar o balão do outro jogador. Então, você pegava ali seus cascos de tartaruga. Suas cascas de banana. A estrelinha, enfim. Você pegava ali suas coisinhas. E tinha que tentar destruir o balão do jogador oponente. Tinha quatro pistas. E era muito legal. Falando em jogos de corrida. Não tem como não colocar aqui o meu jogo favorito de corrida da vida. Que é o Top Gear 2. Tinha também o Top Gear 1 e o Top Gear 3000. Mas o 2 me marcou demais. Eu alugava muito essa fita. Muito mesmo. Pra mim, é o melhor jogo de corrida que eu já joguei na vida. Eu amava demais esse jogo aí. Era muito, muito, muito divertido mesmo. E ele tinha vários tipos também de pista. Tinha pista na chuva, no gelo, à noite. Tinha um negócio de turbina que você pegava pra poder você correr mais rápido. E uma coisa bem legal também é que você conseguia... Cada vez que você passava ali de fase, você ia ganhando moedas, né? Dinheirinho ali. Você pegava uns dinheirinhos na pista. E você ia juntando seus dinheirinhos. E você ia podendo comprar peças pro carro. Então, você podia comprar um motor melhor. Você podia comprar pneu melhor. Pneu adaptado pra correr na neve. Tinha várias, várias partes do carro que você podia comprar. E cada vez que você ia comprando, você ia melhorando, né? Porque as fases iam ficando mais difíceis. Lá pra frente, as fases eram realmente difíceis. Se você não tivesse comprado itens pro seu carro, você não conseguia passar. Porque o seu carro não conseguia atingir ali o limite de velocidade. Não conseguia dar tempo de você fazer tudo. Então, era muito legal mesmo. Eu amava esse jogo. Esse jogo aí é um fofo. Que é o jogo do Patete Max. Esse é um jogo que eu jogava muito de dois. Aí, no exemplo, tá jogando só de um. Mas o de dois é bem legal. Porque ele é um jogo que tem muitos quebra-cabeças. Muita coisa pra você jogar. Você tem que pensar mesmo, sabe? Então, assim, de dois eu achava bem mais fácil, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. E eu tenho boas recordações também de jogar esse jogo aí, assim, junto com os amigos, com os primos. Era bem divertido. Você tinha que ir juntando. Você tinha que encontrar a chave. Às vezes você chegava no lugar e tinha uma porta fechada e tinha que ter a chave. Daí você tinha que voltar a várias partes pra poder você procurar a chave. Aí você tinha que acender todas as lampadazinhas na ordem correta pra abrir a portinha. Então, assim, tinha várias coisinhas de quebra-cabeça mesmo, de enigmas. Tinha a fase no escuro e aí só tinha lá uma lanterninha pra você jogar. E você tinha que chutar ali as pedrinhas ali pra cair no canto certinho pra poder abrir a portinha, liberar a chave. Ai, gente, era uma delícia jogar isso daí. Era meio difícil pra época, até porque a gente era criança, né? Então, a gente achava meio difícil. Às vezes, alguns quebra-cabeça, a gente ficava, nossa, realmente quebrando a cabeça pra conseguir passar de fase. Mas era muito divertido, muito mesmo. Um jogo realmente, assim, tem minha recordação toda de jogar de dois mesmo. De um eu não gastava muito, eu achava mais difícil. Mas de dois era sensacional. A gente ria também muito disso daí. Sunset Hiders. Era o joguinho que eu falava que era o joguinho do cowboy. É também um jogo em que dá pra jogar de dois na mesma fase. Então, dois personagens ficam andando aí juntos na mesma fase. E é um joguinho de cowboy. Basicamente, você tem que matar geral. Você tem ali... vai atirando nos personagens. Você vai pegando ali itens que vão deixando a sua arma mais potente. E você vai passando de fase. É um jogo que eu achava difícil. Muito difícil, porque ele não tem uma quantidade muito grande de continue. Quando você perdia ali, né? Quando você morria, você podia pegar o continue e continuar da fase onde você estava. Mas ele tinha uma quantidade limitada de continue. Não dava pra você marcar a fase, salvar e desligar e depois voltar pra mesma fase. Não tinha isso. Como eu tenho no Mario, por exemplo. Cada vez que você começava o jogo, você começava da primeira fase. Até porque não tem muitas fases. Ele não é um jogo com muitas fases, como acontece com o Mario. Ele tem uma quantidade razoavelmente baixa de fases, mas difícil. Então, era difícil você conseguir chegar até o final. Eu, pelo menos, tinha bem dificuldade de conseguir. Mas era um joguinho que eu gostava muito. Às vezes, a gente pegava um cavalinho. E, pra mim, era o joguinho do cowboy. Tinha essa parte aí que era meio que um bônus. Você tinha que ir atirando nesses carinhas pra ganhar pontinhos ali. Ganhar mais continue e tal. Mais vida. É um jogo que eu me recordo muito também. Bem legal. Mas, como eu disse, eu não lembro se eu cheguei a zerar esse jogo. Eu achava ele bem difícil. Principalmente pra jogar de um. Pra jogar de dois era um pouco mais fácil, né? Porque os dois iam matando geral ali. Mas, de um era bem mais complicado. Mas, é um jogo que eu tenho grandes recordações. Muito, muito legal. Ah, esse aí é fofo demais, gente. E não é um jogo facinho de criança. Não se engane. É o joguinho do Mickey, né? O Magical Adventure 3. Era o meu favorito. Eu joguei outros do Mickey também. Mas, esse daí era o meu favorito. E pode parecer que é um joguinho bobo de criança. Mas, não é, gente. Ah, e era muito legal. Porque, de novo, dava pra jogar duas pessoas na mesma fase. Aí, tava jogando o Mickey e o Donald, né? Mas, tinha a Minnie. Também tinha outros personagens. Tinha várias roupinhas que a gente pegava no meio do caminho. Então, tinha a roupinha. Essa daí, ó. Que cada roupinha tinha um poder, né? Então, cada lugar que você ia. Cada tipo de fase. Você tinha que estar com uma roupinha diferente. Essa aí é roupinha de mágico. Enfim. E a gente ia pegando essas roupinhas, assim. Descobrindo essas roupinhas pelo caminho. Pra poder conseguir passar de fase. E eram fases difíceisinhas também. Não era aquela fase facinha de criancinha jogar, não. Tinha uns negócios difíceis. E muito divertido também. Essa coisa de você ter que encontrar essas roupinhas. Pra trocar as roupinhas e tal. Eu achava muito fofo. Ah lá, ó. Ele trocando as roupinhas. Tá vendo? Tem várias roupinhas. Mas aí, conforme você ia pegando, né? Você tinha ali seu arsenal de roupinhas. Você ia escolhendo ali. Pra você trocar. E ver a roupinha que se adaptava melhor àquela fase. Tinha a fase na água. E você tinha que ficar dentro de uma bolha. Pra poder respirar. Porque você só tinha alguns segundos pra ficar fora da bolha. Senão você morria. Por falta de oxigênio. Então, era muito legal. Muito legal mesmo. Nossa. Muito legal esse jogo. Eu amava de paixão. Fazezinha do gelo. Ai, gente. Eu fico olhando assim. E babando de vontade de jogar de novo. Porque é muito legal. Muito legal mesmo. Um jogo que marcou a minha infância. Ai, esse daí também era bem legal. Eu nem sei pronunciar o nome desse negócio. Mas era o joguinho do helicóptero. O objetivo aqui era salvar reféns. Então, você tinha que... Tinha os reféns, né? Esses carinhas que ficam abanando o bracinho. Você tinha que pegar os reféns pro seu helicóptero. E depois levar eles até uma base. E liberar eles lá. Então, cada fase tinha o número de reféns que você precisava salvar. Então, você tinha que ficar procurando esses reféns pela fase. Pegar eles e levar eles até a base. Só que muitas vezes era bem difícil. Porque tinha muitos tanques e bombas explodindo. Então, tinha também a questão do helicóptero. Às vezes acabar a gasolina. Então, você tinha que ficar de olho. Porque tinha alguns postos de gasolina, vamos dizer assim, pelo caminho. Então, de vez em quando, você tinha que procurar um desses postos pra abastecer. Senão, acabava a gasolina e o seu helicóptero caía. Mas era muito legal. Esse daí era um jogo pra jogar de um. E eu gostava muito quando eu tava sozinha mesmo, né? Eu sou filha única. Então, assim, quando eu tava em casa, sem os meus amigos ou sem os meus primos. Eu gostava de alugar esse joguinho aí e ficar jogando. Também caiu nesses paraquedas. Armas diferentes. Daí você tinha o seu tiro mais potente. Enfim, era um jogo bem legal, assim, pra você jogar. Especialmente de um. E dava pra passar várias horas aí tentando salvar esses reféns. Era bem divertido. Esse daí, Street Fighter, eu coloquei aqui porque também foi um jogo que marcou uma geração inteira. Apesar de que, assim, gente, eu nunca curti muito esses jogos de luta. Apenas um jogo de luta que vai aparecer por aí era o que eu realmente gostava. Mas, no mais, eu não curtia muito esse tipo de jogo, assim, só luta. Eu gostava de jogos, assim, tipo Capitão Comando, assim, que você ia lutando, mas você ia passando de fase. Esses que era só torneio, assim, não curtia tanto, né? Jogava, às vezes, meus primos alugavam e daí eu jogava. Mas não era algo, assim, que eu realmente gostava. Mas o Street Fighter, ele marcou realmente uma geração. Eu lembro, nossa, as pessoas... Nossa, tinha muita gente que gostava. Tinha álbum de figurinhas. Tinha chiclete. Tinha muita coisa disso daí. Então, realmente mereceu estar aqui. Agora, tinha apenas um jogo de luta que eu realmente gostava, que era esse daí. Que era o Mortal Kombat 2. Esse daí eu gostava. Eu achava muito legal. Esse daí, realmente, eu gostava. Eu gostava porque, no final, a gente podia... Tinha aqueles truques, a gente tinha pra fazer os Fatalities, os Babalities. Eu nem lembro mais os nomes. Mas você tinha ali todo um macete, né? Dois pra frente, um pra trás e pula. E três pra frente, pulo. Dois pro lado, enfim. Você tinha, assim, esses macetezinhos pra poder fazer o que seria ali o especial. Que seria esses Fatalities. Então, era bem legal ficar pesquisando como fazer o Fatality e tentar fazer. Eu gostava bastante. E jogava muito com meus primos e com meus tios também. Era o tipo de jogo que eles gostavam. Então, às vezes, quando eles alugavam, a gente fazia torneio. E era bem legal esses... Cada personagem tinha, assim, o seu Fatality especial, né? Cada um tinha uns bem estranhos. Mas, enfim, cada um tinha um diferente. Então, era bem legal. Eu gostava desse jogo aí. Eu achava bem divertido. Era meio sangrento pra época, né? A gente era criança. Mas tá tudo bem. Era bem legal. Aí, eu coloquei também um joguinho que também eu amava alugar na locadora. Que era o joguinho do Power Ranger. Ele também, assim, tipo o Capitão Comando e o Sunset Riders. Ele é um jogo que dava pra você jogar de dois na mesma fase. Então, era bem legal pra jogar com os amigos, com os primos. A gente começava com o personagem ali do Power Ranger ainda sem morfar, né? Ele humano ali. E daí, você ia atingindo, ia juntando um negocinho ali. E depois, você podia morfar e virar o Power Ranger. E aí, você tinha os poderes especiais. Mas, era basicamente isso, né? Você tinha que ir matando os personagens ali. E passando de fase. Um joguinho de fase, assim... No estilo de Capitão Comando e tantos outros, assim. Mas, eu gostava. Eu achava um jogo bem legal, bem divertido. E, joguei bastante também, aí, durante a minha infância. Na casa da minha avó, com meus primos. Era muito, muito legal esse joguinho aí. Eu sempre escolhi a Ranger Rosa, né? Mas, enfim. Era bem legal. Ah lá, ela já começava assim, normal. As fases começavam normal, o personagem. Aí, depois, ele demorfava. E virava o Power Ranger mesmo, né? Então, tinha uns poderes também especial. Cada Power Ranger tinha o seu poder. E era bem, bem divertido. Aí, tamo finalizando, tá? Pro vídeo não ficar longo. Eu coloquei o Super Mario RPG. Porque foi um jogo também que eu gostava muito. Eu comecei a gostar muito de RPG com o próximo e último daí da lista. Mas, o Mario também era um joguinho que eu gostava. Eu aluguei algumas vezes. E eu achava ele muito difícil. Porque, na época, esse daí, o sistema de luta dele era bem típico mesmo dos RPG, tá? Aquele negócio de ataque, assim. Mas, ele tinha muitas pistas. Ele tinha muito diálogo. E inglês, né? E, na época, eu não sabia inglês. Eu não falava inglês na época ainda. Então, eu não conseguia entender os diálogos. Tá vendo? Ele tem muito diálogo, assim. E aí, às vezes, eu ficava tentando pesquisar com dicionário. A gente não tinha nem internet, assim. Não tinha nem Google pra você botar lá, sabe? Então, eu ficava pesquisando com dicionário as palavras. Pra eu tentar entender o que que tava pedindo ali pra mim, gente, fazer. Porque, realmente, às vezes, tinha uns diálogos que te davam orientações de pra onde você tinha que ir. O que que você tinha que fazer. E, quando você não sabia o idioma, ficava difícil. Você ficava perdido. Você não sabia pra onde você tinha que ir. Então, era um jogo, assim, que me deu trabalho na época. Mas que, também, me dava vontade de continuar, né? Pra ver o que que ia acontecer. E é um jogo que marcou muito a minha vida. Gostava muito. Como todo Mario, né? Eu sempre gostei muito de Mario. E era legal porque você jogava com vários personagens. Com o Copa, com a princesinha. Você ia pegando esses personagens no caminho. E eles iam entrando pro seu grupo. E aí, pra finalizar, um jogo, assim, também. Que foi um dos meus favoritos da vida. O jogo que me fez amar RPG. Que é o Zelda Link to Past. Gente, como não amar Zelda? Foi meu primeiro Zelda. Depois disso, eu já joguei muito Zelda aí, por aí. E é um jogo que eu amava. É um RPG. Também muito difícil na época. Eu acho que na época que eu era criança. Eu não consegui zerar esse jogo. Eu fui zerar anos depois, já. Porque, novamente, tinha a questão do idioma. Por ser um RPG, tinha diálogos. E nesses diálogos, tinha ali algumas dicas. Ou algumas orientações. E como eu não sabia o idioma. Eu ficava perdida. Não tinha internet pra pesquisar. Então, era um jogo, assim, bem difícil. De você ficar andando pra lá e pra cá. E você não sabia pra onde você vai. Rodava, rodava, rodava. Todo esse mapinha aí. E eu não sabia onde ir. Ou o que fazer. Então, eu achava difícil. É um jogo pra você jogar só de um. Não dava pra jogar de dois. Mas eu, né? A gente sempre ficava junto, assim. Galera, meus primos e tal. Pra tentar, né? Jogar um jogando e os outros olhando. Mas era bem legal. E é um jogo que me marcou muito, assim. RPG, Zelda. É um tipo de jogo que eu gosto muito. E, enfim, gente. Tinha uns chefões, assim, difíceis. Realmente, era difícil, gente. Não era fácil, não, tá? Era um jogo difícil. Pra época, era bem difícil conseguir. Tinha vários objetos. A gente pegava bumerangue, arco e flecha, tocha. Tinha aquele negócio também da gente procurar chave pra poder abrir porta. Enfim, gente. Toda aquela coisa de RPG, assim, bem legal mesmo. Eu amava muito Zelda. Também foi um jogo, assim, que me marcou. Eu tava sempre alugando. E era bem, bem legal. Bom, gente. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Talvez depois eu faça uma parte 2. Porque tem muito jogo de Super Nintendo ainda. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Beijos. Até a próxima.